Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem a playlist também de reviews em geral e tem review de ventiladores e tem a playlist de desmontar ventiladores também e de montar também. Tem várias playlists, olha, a qualidade é boa, tá? A qualidade é boa sim, viu? Qualidade tá boa, gente, perdoem a barulheira da rua, a qualidade tá boa, tá? Tá boa sim. A grade bem forte, né? A hélice tem boa qualidade também. É legal que a hélice veio assim, retinha, 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 deixa eu ligar ele um pouquinho pra ver. Muito retinha porque eu tive muitos problemas aí com a Mundial, que a hélice vinha toda desalinhada, desalinhada, né? Isso daí realmente não tava nada legal, ó, mas esse daqui tá bem retinho. E, peraí, 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 peraí um segundinho só. Vamos lá, agora vai, deixa eu ligar ele aqui. Acho que deu pra ver, né? Quando ela vem desalinhada, essa parte fica toda trepidando também, tá? Então, uma coisa interessante, mas não foi boa, foi que não dá mais pra pendurar na parede, tá? Ó, tiraram aquela parte aqui, ó, aqui tinha uma partezinha que você conseguia pendurar na parede, né? Ó, agora, não, 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 você mesmo fazer, não, 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 de jeito nenhum. Porque se eles tiraram, tem uma boa possibilidade disso daqui tá pior do que já tava antes, tá? Ó, tá muito molenguenta aqui, ó, tá? Então, não vai fazer você mesmo não aqui, tá? Se não veio, não coloque, tá? Ó, tá bem, bem, tá complicadinho aqui, hein? Ah, aqui tá melhor, mas eu acho que não tá, eu acho que não vale a pena arriscar não, tá? Então, não, não faça você mesmo aqui não, tá? Se não pôs o fabricante, é porque não deve estar aguentando mesmo o peso dele não, tá? Olha, aqui, se eu compraria, se não tivesse nenhum outro, eu compraria. Se não tivesse nenhuma outra opção, eu tenho o que fazer. Se tivesse só de 30 centímetros, por exemplo, e só ele, daí eu iria preferir ele, né? Mas, se tivesse arno de 40 centímetros e ele, eu prefiro arno. Por quê? Porque o arno faz menos vento, é, faz menos vento, na mínima, né, gente? Mínima, eu, pelo menos, não gosto de um monte de vento já na mínima, um monte de gente gosta. Mas, muita gente, muita gente mesmo, prefere que a, 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 eu tô vendo muitas pessoas que falam que não tinha nenhuma necessidade de ter a velocidade mínima e a média. É só a máxima, 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 máxima e pronto. Eu falo, poxa, eu acho tão importante a mínima e a média, porque, às vezes, eu não tô com tanto calor, e daí eu já coloco, eu coloco na mínima. Mas, ele já faz vento, mais do que os outros, né, pelo menos os que eu testei na mínima, e daí faz muito ruído também, tá? Mas, o ruído dele é exagerado também, tá? É, é exagerado, né? Essa, essa, essa grade aqui, eu posso tá muito, muito, muito enganado, mas, me parece lá ser, é, um design bem antigo, me parece, né? Mas, posso tá sendo injusto, posso tá realmente sendo injusto aí, tá? Então, ele faz muito, muito ruído, mas, muito ruído mesmo, muito barulho. Essas pessoas que não querem mais a velocidade mínima e média, eu espero que os fabricantes não façam o que essas pessoas estão pedindo, porque, se não, pra mim, vai complicar. Mas, sim, tem um monte de pessoas que não querem mais a velocidade média e mínima. Fala, não uso, só uso máxima. Aí, algumas pessoas, eu tive a oportunidade de perguntar o porquê você só usa máxima. Por quê? As pessoas falaram que é pelo barulho da rua. Daí, eu falei, tá, eu entendo. Tá, eu entendo, eu entendo. Eu entendo, realmente. Então, as pessoas dizem que, quando está muito, muito barulho a rua, as pessoas preferem o barulho do ventilador, colocam no máximo, inclusive, pra dormir. Então, nesse caso, esse ventilador vai ser muito indicado, realmente, porque ele é bem barulhento, já na mínima. E as pessoas reclamaram que, quando elas fazem isso, fica vindo muito vento, né? Daí, pra algumas pessoas, eu dei a dica. As pessoas falaram que gostaram da dica, que funcionou, mas sempre funciona. A não ser que um quarto for gigante. Aqui você vai ter, se você está com muito barulho, por exemplo, e quer mais a coisa de barulho e não tanto vento, tudo bem, eu não acho legal cobrir um barulho com o outro, mas, diante de tanto estresse que a pessoa fica, né? Você solta aqui esse parafusinho, ó, vira ele pra trás. Só isso, gente, só isso. Pronto, virou um circulador de ar. Só isso. Aponta pra algum canto do quarto, né? Tem aquele cantinho do quarto que, às vezes, não vai fazer tanto vento. Tem outros cantinhos que vai acabar rebatendo, né? E aí, fazendo um vento legal. E daí, ele fica um circulador, assim, e não vem o vento pra você, ó. Porque ele fica apontado mais pro alto. E não fica vindo vento direto em você. E daí, você consegue ter aí, praticamente, um circulador de ar barulhento. Bem barulhento. E você acaba não escutando tanto os barulhos da rua. Ah, mas é legal fazer isso? Eu acho que não. E você, você faz? Alguém perguntou pra mim. Uma vez eu falei, faço. Eu faço. Falo pra não fazer, pra não fazer. Ninguém pode fazer. Mas quando chega a minha vez, daí eu faço. É, então. É, coisas da vida. Então, eu vou ligar ali um pouquinho. Não muito tempo não, tá, gente? Que minha câmera tem limite de cartão. Ela esquenta muito também. Então, mas só um pouquinho pra gente ver ele funcionando, né? Já vimos que não dá pra pendurar na parede. Já vimos que dá pra usar ele de circulador de ar sim, né? Pra fazer muito barulho, que ele é bem barulhento também, né? Então, eu vou ver ele funcionando. Oscilando na máxima. Depois eu vou colocar na média e na mínima. Vou começar na máxima, tá? Então, eu vou colocar na média e na mínima. Olha lá, tá? Então, eu vou colocar na minha situação. E aí? Olha lá. Vou colocar na próxima. E aí? description. Olha vrai. aqui o pininho de oscilação funciona bem, se você puxar ele para se apertar ele fica oscilando uma coisa importante que eu esqueci de falar, a base tem as borrachinhas só que as borrachinhas vieram um pouco curtas demais na minha opinião e tem um plastiquinho aqui que fica às vezes trepidando, principalmente na velocidade máxima, isso está bem chato realmente não sei se foi um caso isolado mas as borrachinhas estão muito curtinhas mas às vezes você virando ele de lado, fazendo alguma coisa assim ele para de trepidar então é não é toda hora que fica fazendo barulho de trepidação aqui, realmente tudo bem que a velocidade máxima é tão barulhenta que talvez você nem escute eu estou aqui do ladinho dele gente, eu espero que o vídeo seja útil deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal inscrevam-se no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado de Edu Ventiladores para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal com mais de 1700 vídeos e algum deles pode ser útil para vocês tem também as playlists de review que acho que é review em geral e também tem a de review de ventiladores tem playlists de teste de ruído teste de velocidade várias playlists é isso aí amigos e até mais tchau 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 tchau